Junto a voz de minha avó Que tanto bem escondia Debaixo da cama o seu E o nosso passado eu via Dentro da sua malupó E a luz de uma faca fria Quase a me cegar os olhos Refletiu a minha irmã Quis sentir o seu sabor Bibiana e Belonísia Desabava a nossa avó Falou, te arrancou a língua Sem saber que a língua estava em minha mão Tive que ser sua boca Sua vontade e seu falar Mesmo muda me contava Tudo através do olhar Meu sangue e minha irmã Mas pra gente como a gente Meu pai me ensinou Terra que só tem valor Se tem trabalho E pro dono dessa terra Severo me ensinou Gente aqui não tem valor Só tem trabalho Hoje só casa de bar Naquele tempo minha mãe já havia assumido em definitivo O ofício de parteira E meu pai era o grande curador e pai de Jarei Zeca Chapéu Grande Filho de Donana, a corajosa E eu e minha irmã Belonísia Éramos crianças inseparáveis Prestes a se tornarem uma só Obrigado Céus Por mais um dia de vida Nos dá esforça e ânimo Protege nós e os nossos Que Maria Pescadeira Habite entre nós Se chover meu pai Não vai Sente frio e se molhar Debaixo da terra Como está severo Pergunta Já vou ir Que Maria Pescadeira Se acompanhe Até a hora do almoço Tchau Amor não chora Eu já estou na estrada Já vou longe de casa Tudo que eu leve é coragem A dor da saudade Seca malvada Eu só queria a riqueza De ter sobre a mesa O corpo que plantei Como colher na cidade A dignidade A dignidade Que eu tanto sonhei A solidão É a seca no chão Que só faz os meus olhos Chover Meu coração De luar De sertão Quero um dia Voltar Pra você Bibiana e Belonísia Desabava a nossa avó Falou-te arranco a língua Sem saber que a língua Estava em minha mão Tive que ser sua boca Sua vontade Se eu falar Permis? Vamos lá no quarto do almoço Pra ver o que tem naquela mala? Vamos Achei 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 Tá pesada Socorro O que foi isso? Eu deixo pra vocês não mexerem Nas minhas coisas Mãe Nos primeiros dias Após perder a língua Fomos tomadas De um sentimento De união Que estava embotado Com aquele passado De brigas E disputas infantis No início Se instalou Uma grande tristeza Em nossa casa Os vizinhos E compadres Faziam preces E votos De melhoras Mas Quando retornamos As brincadeiras Havíamos esquecido As disputas Agora Uma teria que falar Pela outra Uma seria A voz da outra Seríamos As irmãs Iguais A voz da outra A voz da outra A voz da outra A voz da outra Ao entardecer, teria certeza que faria chegar até a minha mãe a mensagem de que Belô estava com o primo Severo debaixo do umbuzeiro na noite passada, sem ter certeza do que vira, mas intuía adicionando a narrativa de um beijo Mãe, eu tenho uma coisa pra te contar Pois conta Pois eu vi Belô e o primo Severo saindo da roda, agora de tardezinha e eu vi Severo dando um beijo em Belô Tem certeza que você viu isso, Bibiana? Oxe, mãe, é claro que eu tenho, quem é mais que poderia ser? Olha, eu não quero você inventando mentiras por causa de homem Eu tô dizendo que eu vi, mãe Hum Estou, Bela, você passou a noite toda e aonde? Mãe tá querendo conversar com você, viu? Tava todo mundo preocupado Tá Vem cá, moça Onde foi que você passou a noite? É verdade essa história que você e seu Severo passou a noite conversando debaixo do umbuzeiro? Vem cá Você acha isso bonito? Você é uma moça de família? O que é que seu pai vai achar disso? O que é que as pessoas, Deronisa, vão pensar em você? Você é uma moça de família? Não é que ela tá fazendo isso, não Eu interagia com os outros irmãos, mas apenas me ignorava Meninas, o pai de vocês não veio só em casa hoje Vamos deixar a comida dele no ralçado? Tá certo, mãe, eu vou só sair e me dar de volta e eu vou Tá bom O sentimento de decepção que eu tinha sobre o incidente aos poucos foi se desfazendo diante da mágoa que ela externava e de repente senti um enorme pesar por ter feito minha mãe castigar Belonisa e ao mesmo tempo por ter afastado nosso primo Severo de nós sem medir consequências Olha, Belonisa, eu vou dizer uma coisa que tá me incomodando Nossos pais nos criaram pra ser duas irmãs pra gente apoiar uma a outra Eu não quero ficar sem falar com vocês só por causa de uma paixão boba que a gente tem pelo nosso primo Severo Será que você nunca vai me perdoar? Pai, nós vinhamos deixar o almoço assim? Obrigado, eu estou aí embaixo Bebiana, eu preciso conversar com você Mas é que não dá Hoje, Severo, e o que é de tão secreto que você não pode me contar aqui? É uma coisa séria Coisa que nós planejamos anos atrás Mas vamos ali, que eu te conto Agora me diga, Severo O que é que você tem de tão importante pra me dizer? Você sabe que eu estou curioso Então, Bebiana, desde aquela nossa conversa acendeu em mim uma chama de querer mudar de vida Não podemos continuar aqui sofrendo a troca do nada Eu também quero mudar de vida Você sabe Mas o que é que você pretende fazer? Então, você pode fazer aquele seu curso de professor que sempre sonhou e eu posso trabalhar em uma fábrica e podemos ter nossa própria família Como você pretende fazer isso? Fugindo daqui e deixando nossas famílias pra trás? É, é isso aí Parece coisa de doido Mas podemos mandar uma carta pra eles depois e voltarmos quando tudo melhorou A gente pode ir ainda hoje Eu vou pra casa arrumar minhas coisas e a gente sai antes do sol nascer Certo, espero aqui Tchau, tchau 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 Que eu vou te cuidar Tchau, mãe Eu consegui me formar em professora Tava trabalhando lá na cidade Consegui juntar um dinheirinho E agora voltamos pra Água Negra porque nós temos um projeto Nós temos um plano E eu quero ser professora daqui de Águas Negras pra ensinar o meu povo Que bom, minha filha É, a gente voltou pra nossa terra Pra tomar nossas terras pro nosso povo Seu sangue Pra mim aqui na fazenda Um cara chamado Severo Germo do curador Zeca Chapéu Grande Se intitula como revolucionário Querendo tomar minhas terras Para dar o cu Mas eu vou mostrar que sou eu Quem manda aqui Eu vou deixar assim Eu vou deixar assim As eu vou deixar assim Vão deixar assim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Foi numa manhã fria, antes que o povo seguisse agasalhado para o trabalho, que meu corpo ardeu como uma labareda. Me unia ao corpo de Belonísia para vagar pela terra. Seu nome era Coragem, era da linhagem de Donana, a mulher que pariu no canavial. Sabíamos que a onça fazia sua ronda pela estrada, mas e se alguém a desafiasse e a provocasse a adentrar na mata? E a sangrasse para encontrar o sossego, para afastar todo o medo que a sua presença emanava? Salomão, olha um docinho. Tem uma aguinha aqui, bem geladinha. Salomão, Salomão, vai, vai, Salomão, vai, meu marido. A onça caiu com as presas enterradas no chão. Antes que levantasse, se abateu sobre seu pescoço, um único golpe carregado de uma emoção violenta, que até então desconhecia. Sobre a terra, há de viver sempre o mais forte. A gente já viu de tudo, mas não... Tchau. Vai! A porta é para... É para o lado... Não queixa, tá bem? Vai! Não queixa? Vai! Bora, bora! Bora! Vai, ligeiro, ligeiro! Estão esperando o quê? Me diga. Você vai para o somal e está com a cara de posto, olha pra ele. Você vai para a pd e está deixando. É o rei do fogo. A mulher está gravando meus fúdios. Eita, deixei ele, viu? Já ri, já ri. Uma guardinha, não tem de calma. Salomão Olha a rapadurinha Oi Tá aqui um copo d'água Salomão Salomão Olha a rapadurinha Tem um copo d'água aqui Vem, amor Salomão, a rapadurinha Tem água aqui Salomão Salomão Olha meu marido Salomão É, isso aí É, olha ali Ela se não liga Que bonito Uhum Você viu o café filosófico de hoje? Tem na linha não, né? Rir, Rai Narapha Faz isso aí Nisso Tchau E aí, Inscreva-se o bairro E aí, olha aí E aí, olha ali E aí, olha ali